Fala, galera! Tentativa ousada de reinventar a franquia Sexta-feira 13, Jason Vai Para o Inferno, é uma sequência marcada por reviravoltas criativas, bastidores caóticos, muita confusão e uma senhora jogada de marketing. Vem comigo que está começando o Horror Pad. Lançado em 1993, Jason Goes to Hell, The Last Friday, Jason Vai Para o Inferno, a última sexta-feira, é a sequência mais inusitada, digamos assim, para não utilizar a palavra destoante, da franquia Sexta-feira 13. Em 1989, depois que Jason visitou Nova York, arranjou muitas confusões por lá, mas trouxe pouco dinheiro para os cofres da Paramount, o estúdio se desinteressou em continuar com a franquia. No início dos anos 90, no entanto, a New Line Cinema, que já havia obtido sucesso com outra grande franquia de terror, A Hora do Pesadelo, se mostrou interessada em adquirir os direitos do assassino mascarado. Depois de muitas, muitas negociações, a New Line finalmente conseguiu colocar as mãos em Jason, porém, com algumas condições impostas pela Paramount. Nem a marca Sexta-feira 13, nem os personagens dos filmes anteriores poderiam ser utilizados. A imposição, a proibição, afetou um pouco os planos da New Line, que pretendia usar o Tommy Jarvis como um dos personagens importantes do novo filme. Pra quem não lembra, o Tommy enfrentou o Jason em três ocasiões e conseguiu se safar. Em 1984, em Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final, ele ainda era uma adolescente, interpretado pelo Corey Feldman. Em 1985, em Sexta-feira 13, parte 5, o novo começo. E em 1986, na parte 6, Jason vive, o capítulo mais icônico da saga, aquele em que Jason é revivido por um raio, no melhor estilo Frankenstein. Sem o Tommy Jarvis, o jeito foi a New Line seguir outro caminho. E o caminho escolhido pelo estúdio do Freddy Krueger distanciou, e muito, o Jason de suas raízes. A obra começa numa cabana em Crystal Lake, onde uma jovem se prepara para tomar banho. E como a gente bem sabe, basta alguém tirar a roupa ou transar, que o nosso querido serial killer aparece com o seu facãozinho sedento de sangue. A moça consegue correr para o lado de fora da casa e se embrenha na floresta. Jason vai ao seu encalço, sem desconfiar que tudo não passa de uma armadilha. Vários holofotes são ligados, e de repente, uma equipe do FBI entra em cena, disparando trocentos tiros, para em seguida explodir o psicopata com uma granada. O corpo do Jason, que ficou reduzido a muitos pedaços, é levado para o necrotério. E por um momento, eu cheguei a pensar que alguém talvez tivesse a brilhante ideia de colar tudo usando o Super Bonder. Mas o que acontece é algo tão ou mais estapafúrdio do que isso. O legista, ao ver o coração de Jason ainda pulsando, não resiste e, sem cerimônia, cai de boca no órgão, ali mesmo na sala de necrópsia. Um monte de raiosinho aparece e entra no corpo do sujeito, sugerindo que agora Jason possui o corpo do legista. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o personagem passa por um espelho, o reflexo mostra o Jason. O serial killer agora é um parasita, que de tempos em tempos, depois de gastar, utilizar bastante o hospedeiro, pula para um novo corpo. A troca é feita através de um beijão daqueles, onde a língua vai lá na artéria horta. E é a partir daí que a história fica mais escabrosa. Uma vez que esses corpos mortais não são resistentes o bastante para abrigar a alma do Jason, ele precisa encontrar um parente, alguém da sua liagem, para reviver apropriadamente, digamos assim. O roteiro, então, inventa uma irmã para o personagem. Irmã essa que tem uma filha e também um neto. E o maníaco vai no encalço deles todos, não sem antes trucidar alguns jovens salientes que ousaram fazer fukifuk em sua floresta. Quem explica as regras dessas bobagens de reencarnação é um caçador de recompensas chamado Crayton Duck, que diz ter feito uma extensa pesquisa nos arquivos da família Voorhees. Esse personagem, que parecia promissor e foi criado para ocupar a lacuna deixada pelo Tommy Jarvis, mal dá as caras no filme e acaba preso. Segundo consta, numa primeira versão do roteiro, Duke era mesmo o grande adversário de Jason. O que a New Line não contava era com a inexperiência do diretor Adam Marcos, um cineasta novato na época que cometeu uma série de erros durante as filmagens. E esses erros custaram caro. Boa parte do material gravado precisou ser descartada, onerando a produção que não poderia passar de 3 milhões de dólares. Para consertar as cagadas do Marcos, a solução encontrada pelo estúdio foi entregar ao produtor Sean Asin Cunningham, o criador e diretor do primeiro filme da franquia, a responsabilidade de comandar as refilmagens. Sai o caçador de recompensas Creighton Duke, que passa o filme quase todo trancafiado na delegacia, reaparecendo só no finalzinho, e entra em cena Steve Freeman, o pai do sobrinho neto do Jason. Que bagunça da porra! E como se não bastasse toda essa maluquice, Jason Vai Para o Inferno também traz elementos de Evil Dead à morte do demônio. Em uma determinada cena, o público é surpreendido pela aparição do Necronomicon Ex Mortis, largado em cima de uma mesa como se fosse um livro qualquer. A intenção da New Line era conectar 3 franquias de horror, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e Evil Dead. O roteiro, escrito às pressas pelo Adam Marcos e dois coleguinhas, é bom que se diga, contemplava a presença da mãe do Jason, a Pamela Voorhees, que numa cena em flashback aqui, seria vista trazendo o Jason de volta à vida, usando o Necronomicon. A ideia era boa, mas aí a Paramount jogou água no brinquedo, proibindo a utilização da Pamela Voorhees e demais personagens dos Sextas-feiras 13 anteriores. Os executivos da New Line estavam tão confiantes de que o filme faria sucesso e de que num futuro próximo a Paramount ia acabar cedendo nessas proibições, que decidiram manter a tal cena do Necronomicon. E não só isso, usar uma daga kandariana, também de Evil Dead, como arma definitiva para destruir o Jason. Essa tentativa de criar uma conexão entre universos tão distintos não foi bem recebida pelos fãs. Embora o conceito soasse interessante, a execução foi vaga e mal explicada, uma vez que a obra apenas joga esses elementos na tela sem qualquer tipo de desenvolvimento coerente. Da maneira que foi apresentado, tudo ficou parecendo como um easter egg sem propósito. Aliás, por falar em easter egg, o que bem tem aqui são homenagens a filmes de terror. No final, o Jason, claro, consegue reviver numa cena pra lá de tosca e depois de uma luta ridícula com o Steve, é enviado pro Quinto dos Infernos de uma vez por todas. Apenas a máscara de hockey escapa, mas não demora em uma mão de Freddy Krueger puxá-la para debaixo da terra. No entanto, o crossover entre os dois grandes monstros do horror só aconteceria uma década depois, em 2003. A jogada de marketing inteligente não salvou o Jason Vai para o Inferno do fracasso. A mudança radical na estrutura do filme não agradou. Os fãs queriam ver o assassino com sua máscara de hockey e seu facão, mas o que eles receberam em troca foi uma trama complexa sobre possessões, liagens familiares e uma daga mística capaz de destruir Jason para sempre. Essa abordagem não só diminuiu o tempo de tela do personagem, como também o distanciou do ícone que o tornava tão temido e memorável. O que resta, então, é um longa-metragem que mais parece um experimento mal feito do que uma continuação legítima. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!